Ministro da Educação, Armindo Maia, a questão de a deputada Helena Martins, o seu partido Freitlin, questiona o serviço do assessor Walunulo, e o Ministério da Educação e a Joventude. Armindo explica a questão do Ministério da União, assessor Baracanesan, deputado Cira Dejan, também assessor, e o contrato, remata a ONU. Cira Dejan, em Walunulo, em dezembro, não é o contrato. Então, agora, o assessor não é o contrato. Não é a realidade. Além do ministro, o moço informa do problema, o BNPC e a preocupação, e a escola público Cira, da União e do Ministério, a aluna cooperação com o Ministério Relevante Cira, no Nebel, resolve o problema a refere. Zênia Fernandes, Jacinto Fuga, de Emen.